E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar aqui gente, como né, fazer o assentamento de revestimento na parede do banheiro. Esse revestimento aí é de cerâmica, vou dar algumas dicas pra vocês, o vídeo é bem curtinho, então vale a pena conferir todo o vídeo aí e acompanhar essas dicas né. Se você não acompanhar tudo, você vai acabar perdendo algumas aí que vão te ajudar bastante. Então vamos lá então galera. Então pessoal, esse aqui é um terceiro banheiro que a gente fez nessa casa, ao todo foram três, eu já fiz dois vídeos aí que estão no canal, eu vou deixar um card aqui em cima, depois vocês dão uma olhadinha nesses vídeos que também tem dicas lá de como colocar revestimento, mas fiquem nesse aqui até o final e vamos lá. Depois eu já vou começar falando aqui pra vocês, né, essas dicas. Aqui primeiro né, a gente tá usando aí o espaçador nivelador galera. Esse espaçador, ele é um pouquinho mais caro que o outro de cruzeta, mas ele é muito bom né. Então já é a primeira dica que eu dou, se você for querer um acabamento muito bem feito mesmo, use esse espaçador nivelador. Aqui né, a gente começa sempre aqui na segunda carreira, né, é mais uma dica que eu dou também pra vocês, né. A gente começa na segunda carreira aqui, pra depois continuar na parte de cima, né, pra apoiar as outras cerâmicas, né. Aqui já tá tudo embuçado, tudo bem nivelado. Essa parede aqui do meio, né, vai receber um revestimento diferente, né. Tipo um mosaico, né, mas pro final do vídeo aí, vocês vão ver ele aí. Eu já peço galera, dá aquela força, né, se inscreva aí no canal, né, o canal tá crescendo e eu conto com a ajuda de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, o like é muito importante. E não esquece também de ativar o sininho de notificações, pra sempre receber um alerta dos meus vídeos no seu celular. Então continuando aqui, ó. Toda a parte aqui, né, que é do revestimento branco, né, que é um revestimento cerâmico, a gente faz primeiro, pra depois fazer a parede do meio, que vai ser um revestimento, né, estilo mosaico. As quinas ali, ó, da janela vai ser feita em meia esquadria, né. Então tem que fazer um corte bem perfeitinho ali, pra não ficar perdendo muita peça. Aí a gente faz toda a parte de cima, né, fica faltando uma última carreira lá embaixo no piso, perto do piso. Que só pode ser feita, né, depois que você colocar, né, o piso aí no chão aí, que no caso vai ser um porcelanato. Quando você colocar ele aí embaixo, aí você pode fechar ali, ó, com aquela cerâmica ali. Aqui já estamos colocando, né, a cerâmica estilo mosaico aqui, ó, na parede principal aqui, ó. Ali a gente já tá deixando os buracos, né, do nicho, né, o nicho, ele já é, já vem montado já. Só encaixa ali dentro, ali, ó, com argamassa, ó. A gente não vai fazer o acabamento do nicho com a própria cerâmica, não. Agora, né, pessoal, aí, ó, já tá, bem dizer, quase tudo pronto. Faltando só a saia lá embaixo, ó. Podem ver que a laje ainda nem recebeu o gesso, né, ainda tá faltando fazer o gesso na parte de cima da laje aí. Mas aí é com o gesseiro, né, a gente só é pedreiro aqui. E aí o uso dos espaçadores niveladores, né, eles ajudam bastante, galera. E olha como é que tá ficando, gente, tá quase no ponto, ó, o piso já tá pronto aqui. Essa aqui é a divisão, né, do box, né, pro restante do banheiro. A gente deixa um degrauzinho aqui, a gente deixa um degrau aqui de um centímetro, um centímetro e meio. Fizemos a caída aí, a caída deu certinha ali pro ralo, né. Outra coisa muito importante, né, a gente fazer uma caída bem legal, né, pra não ficar empossando água dentro do box. É, agora, né, até o teto aí já tá pronto também com o gesso. Tá faltando só o rejunte. Então é isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, né. Vamos que vamos, não pode parar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.